Fala, Nação Tricolor, fala, Tricolindos e Tricolindas, fala, torcedor e torcedora. Bom, nesse vídeo de agora eu vou trazer um tema que eu não gostaria de trazer, mas é preciso trazer, porque, afinal de contas, a gente tem que usar o que a gente tem à nossa disposição para tentar coibir o que é ruim, para tentar coibir o mal. E vou trazer para vocês aqui mais um caso de violência no entorno do estádio. E de cara eu já quero perguntar, é assim que as autoridades querem colocar público, é torcida mista nos jogos? Torcedor do Bahia foi agredido por torcedor do Vitória chegando ao estádio da Fontenova. Ah, você está falando torcedor do Vitória? Não. Então, essa crítica aqui vai para todos os torcedores ou pseudo-torcedores que ficam buscando o futebol como uma desculpa para agir de forma violenta. É inadmissível, isso é um absurdo, gente. Futebol não é isso, futebol não é violência, futebol não é... A gente não pode ter inimigos no futebol, a gente tem rivais. Tem vários torcedores, amigos que são torcedores do Vitória, vários torcedores que são amigos do esporte, do Soi Arado, Fortaleza, de outros, do Flamengo, enfim. Você não pode usar o futebol para querer usar como desculpa para colocar o mal que tem dentro de você para fora, querendo agredir as pessoas, simplesmente porque um torce para o Bahia, outro torce para o Vitória. E isso aqui é uma crítica para todos, não é para o torcedor do Vitória, que eu vou trazer aqui a matéria para vocês, que pegaram o torcedor do Bahia, não, que quase mataram o torcedor. Parece que a polícia chegou na hora e evitou. Isso é inadmissível, isso é um absurdo. E aqui a crítica não é só para o poder público, não. A crítica são para as pessoas, para as pessoas ruins, que ao invés de ir para o estádio torcer, que ao invés de ir para o estádio para se divertir, ao invés de ir resenhar, que quer pegar simplesmente e sair agredindo as outras pessoas. Isso é um absurdo, isso é inadmissível, velho. Isso é inadmissível. Essas pessoas deveriam ser banidas do estádio. Banidas. Não deveriam ir mais nunca para o estádio. E no dia de jogos, elas deveriam ser monitoradas para poder evitar que fizessem isso contra as pessoas. Eu vou trazer a matéria para vocês aqui, a gente vai falar mais sobre isso. Eu quero também trazer aqui algo que eu achei absurdo do Globo Esporte, me desculpa. Mas você colocar Luan, esse quase ex-jogador em atividade, me desculpa com todo respeito, mas é quase um ex-jogador em atividade, como destaque da Copa do Nordeste, junto com Moisés do Fortaleza e Everton Ribeiro do Bahia, pelo amor de Deus, me faça uma garapa com todo respeito, gente. Pega Osvaldo do Vitória, antes de pegar esse Osvaldo, colocar Luan, Luan nem está jogando. O Vitória da Bahia já fez várias partidas, nem no banco esse cara está indo, eu acho que eu olhei aqui as estatísticas, nem vi. Aí você pega Luan, colocar na mesma prateleira, como destaque com Everton Ribeiro e com Moisés do Fortaleza, isso é uma falta de respeito até com os outros jogadores, até com os próprios jogadores do Vitória. Eu vou trazer aqui a matéria para poder a gente dar uma olhada. E também tem entrevista de Caio Alexandre, onde ele também já fala sobre o confronto contra o esporte, Recife. E também o Bahia oficialmente falou sobre a saída de Diego Rosa e de André, lateral-direito, jogadores que foram para a Europa, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho, chega aqui, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade de Cebuá, para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Eu já quero de cara, colocando aqui a entrevista de Caio Alexandre, já falando sobre o confronto com o Espírito Santo. Você projeta, né? Tem um importante, mas claro, todos os olhos estão voltados para domingo. Boa noite. Com certeza, cara. Agora temos que virar essa nossa chave, né? Começamos domingo a nossa Copa do Nordeste, um campeonato que todos nós queremos ser campeões, queremos ser protagonistas, mas sabemos que isso é, nós poucos, muito caro no chão, como eu sempre falo, é bater nessa tecla da nossa humildade, temos que ter muito foco, trabalhar muito, vamos encontrar um adversário difícil, que vem bem forte aqui, porém, estamos mandantes na nossa casa, temos que nos impor, tomar atitude sobre o jogo, tentar ter o controle da partida, conseguir um triunfo que é muito importante para começar com o pé direito. O Barcelona vendeu caro a derrota para o Bahia, como é que vocês comentaram esse jogo após esse triunfo, onde o Bahia teve dificuldade até para construir esse gol, teve muitas chances no primeiro tempo, mas no segundo tempo é que realmente aconteceu o gol, como é que vocês analisaram esse jogo de hoje aqui na Fonte Nova? Uma equipe muito bem organizada, uma equipe que nos criou dificuldade, sabíamos que poderíamos encontrar uma equipe melhor disposta taticamente, que foi a equipe do Barcelona, mas eu acho que soubemos os momentos certos, tivemos oportunidade no primeiro tempo, oportunidade no segundo, poderíamos ter feito no primeiro tempo os gols, mas guardamos para o segundo tempo, que foi importante para a gente para conseguir o triunfo também e seguir nessa batida, nos conhecendo cada vez mais, sabendo que devemos nos entrosar, devemos trabalhar muito forte para conseguir conquistar o gestão de possível. Caio, hoje foi o primeiro jogo que você começou no banco, como é que você está enxergando esse rodízio feito pelo Rogério Senna e se você espera ser titular na partida contra o esporte? Eu acho que todos nós que estamos aqui no elenco somos muito qualificados, fomos escolhidos a dedo para estar aqui vestindo a camisa do Bahia, eu acho que quem o professor escolher para jogar, o Bahia vai estar muito bem servido, ou trabalha todos os dias muito forte para que eu possa ser essa escolha do professor, mas como eu te falei, quem ele escolher, o Bahia vai estar muito bem servido e vamos entregar o nosso melhor sempre, porque temos que pensar sempre no Bahia vencendo, então isso é o mais importante. Está aí, galera, a entrevista de Caio Alexandre para vocês. Vamos agora, sem muita enrolação, sem delongas, vamos direto para a nota oficial do Bahia com relação a Diego Rosa e André. Comunicado, informações sobre Diego Rosa e André. O Bahia comunica oficialmente os empréstimos do volante Diego Rosa e do lateral André. Diego Rosa defenderá o nome da Bérgica até o fim da temporada europeia, 30 de junho. O volante defendeu o esquadrão em 29 jogos. André defenderá o Estrela Madura de Portugal também até o final da temporada europeia, 30 de junho, e com possibilidade de extensão por mais uma temporada. O lateral defendeu o esquadrão em 32 jogos. Desejamos sucesso aos dois jogadores nas suas próximas jornadas. O Bahia fez o certo, fez o certíssimo. Realmente tem que colocar esses dois jogadores para rodar um pouquinho, precisando, principalmente de Diego Rosa, precisa melhorar essa parte mental dele. Bom, quero trazer para vocês aqui agora esse absurdo aqui, olha para isso, olha só o que o GE colocou, sobre... Cadê? Até saiu, foi? Volta, volta aí por favor. Copa do Nordeste. Aí o GE coloca aqui, olha, Everton Ribeiro, Luan e Moisés puxam lista de destaques no torneio. Peraí, velho, pelo amor de Deus, gente. Everton Ribeiro, tudo bem, Moisés, tudo bem, os caras estão jogando. Você coloca Luan nessa prateleira? Luan que não vem jogando há anos, Luan quase um ex-jogador em atividade, aí você me coloca Luan, isso é uma falta de respeito até com jogadores do Vitória. Colocasse um Osvaldo, colocasse até o Osvaldo, mas colocar Luan, pelo amor de Deus, GE, bora melhorar nisso aí. De vez em quando o GE dá umas bolinhas fora que é só Jesus na causa, viu? Mas vamos lá, vamos seguir agora porque a gente tem que falar de um assunto bastante sério, tá? Olha isso aqui, gente, matéria inclusive do próprio GE, torcedor do Bahia é agredido perto de estádio, suspeitos tinham taco de madeira, faca e barra de ferro. Quatro homens são conduzidos à delegacia após flagrante nas mediações da Arena Fontenova nesta quarta-feira. A redação GE, tá aqui, quatro homens foram conduzidos à delegacia, sabe onde foi isso aqui? Foi nas mediações da Arena Fontenova no bairro de Nazaré, em Salvador. O caso aconteceu no mesmo dia que o Bahia ganhou o Barcelona de Leos pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Tá eles aqui, ó. Tá aí, eles aí, tá? Os suspeitos saíram de um veículo para agredir a vítima. Foram flagrados por uma equipe do grupamento de rondas da capital, graças a Deus que eles estavam passando na hora, unidade especializada da Guarda Civil Municipal de Salvador. Por meio de nota, a Guarda Municipal informou que foram encontrados um taco de madeira, barra de ferro, duas facas, estilo caçador, um soco inglês com os suspeitos. Os quatro suspeitos foram levados para a central de flagrantes, a vítima sofreu escoriações, a suspeita é que a ação seja motivada por brigas entre torcedores. Que absurdo. Que absurdo isso aí, velho. Era para pegar esses caras e colocarem ele todos os jogos presos. Gente, pelo amor de Deus, futebol não é isso. Futebol não é isso. Não é aceitável esse tipo de atitude. É dessa forma que querem colocar torcida mista nos estádios? Não tem como. E a culpa não é só do poder público, não. A culpa são das pessoas, das pessoas ruins. Das pessoas ruins, pô. que não sabem ir para um estádio e respeitar o outro. Fazer zoação, brincar, fazer aquele aluguel, como a gente fala aqui na Bahia. A culpa não é só do poder público, não. É muito fácil ficar jogando só a culpa no poder público. E as pessoas? Entram aonde nisso aí? Então, assim, velho. É complicado, velho. É complicado demais. Eu sou contra a torcida mista. Já deixei minha opinião várias vezes. Sou contra a torcida mista por causa disso aí, ó. É por causa disso aí que eu sou contra a torcida mista. Eu não me sinto seguro. Não me sinto seguro. E olha que não teve nem torcida mista. e aconteceu esse caso. Imagine um Bavir na Fonte Nova com elementos como esse soltos por aí. Sem condições. Eu vou finalizar por aqui. Tamo junto. Até a próxima.